Olá, eu sou Helena Reis e você está ouvindo Três Minutos dentro do podcast Ficções. Eu sou ouvinte do Ficções há bastante tempo e hoje eu estou aqui para participar do projeto O Podcast é Delas. Vou recitar um poema de uma poeta polonesa chamada Wyswawa Schemborska e depois vou falar um pouquinho, rapidinho, sobre a obra dela. Sob uma estrela pequenina, me desculpe o acaso por chamá-lo necessidade, me desculpe a necessidade se ainda assim me engano, que a felicidade não se ofenda por tomá-la como minha, que os mortos me perdoem por luzirem fracamente na memória, me desculpe o tempo pelo tanto de mundo ignorado por segundo, me desculpe o amor antigo por sentir o novo como o primeiro, me perdoem guerras distantes por trazer flores para casa, me perdoem feridas abertas por espetar o dedo, me desculpem os que clamam das profundezas pelo disco de minuetos, me desculpem a gente nas estações pelo sono das cinco da manhã. Sinto muito esperança assolada, se às vezes me rio. Sinto muito desertos, se não deslevo uma colher de água. E você, Falcão, há anos o mesmo, na mesma gaiola, fitando sem movimento sempre o mesmo ponto, me absolva, mesmo se você for um pássaro empalhado. Me desculpe a árvore cortada pelas quatro pernas da mesa, me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas. Verdade, não me dê excessiva atenção, seriedade, me mostre magnanimidade. Ature, segredo do ser, se eu puxo os fios das suas vestes. Não me acuse, alma, por tê-la raramente. Me desculpe tudo por não estar em toda parte. Me desculpem todos por não saber ser cada um e cada uma. Sei que enquanto viver, nada me justifica, já que barro o caminho pra mim mesma. Não me julgues má fala por tomar emprestado palavras patéticas e depois me esforçar pra fazê-las parecer leves. Esse poema é da Vesuava Schemborska, a tradução é da Regina Prisbicin. A Schemborska é uma poeta que ganhou o Nobel de Literatura em 1996. Em 2012, aos 88 anos, ela morreu. E a gente tem, traduzido pro português, dois livros que foram publicados pela Companhia das Letras. O primeiro é intitulado Poemas, tem a capa vermelha. E o segundo, mais recente, é Um Amor Feliz, que tem uma capa azul. Tem uma foto da Schemborska bem novinha. O terceiro livro vai ser publicado pela editora Aynê. A tradução é de outras duas pessoas. E esse livro, que vai ser publicado agora em 2018 pela editora Aynê, no segundo semestre, é de limeriques e colagens. E se quem quiser ler mais sobre isso, acesse o link que tá aí na descrição do episódio da Revista Suplemento Pernambuco. Fica então a indicação dessa poeta. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau.